Estamos indo para o parque aqui do bairro. Isso aí que é o outro. Cabelos bons. Olha a sua luva, filha. Cadê a sua luva nova? A luva. São 16 graus agora. 16? Eu acho que sim. O parque está ali ao fundo. Não sei se vai dar para ver. Vamos? Não dá. Onde está ali as menininhas brincando. Tem as menininhas brincando ali. Ali é a farmácia. Ali é a frente. Onde tem dentista. Tem um monte de coisa ali. Aqui é o conjunto de prédios onde nós estamos. Nós estamos naquele conjunto ali. Ajeita, ajeita, ajeita. O clima aqui é muito bom. Vontade de não ir embora. Agora o pessoal é meio louco aqui para estacionar. Vamos para a Letícia para cá. Aqui o palco. Olha lá, vamos lá no parque. Vai escorregar. Vem. 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 Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui para chegar ali. Ah, são... Eu acho que não sei se eu falei a hora. Já são 8... Deixa eu ver. Ih, estou sem relógio. Mas quando nós saímos de casa era 8 e 14 da noite. Então até o próximo vídeo.